É assim que o mundo está sendo gestado, construído, por pessoas que não se curam, não se corrigem e seguem repetindo os erros que tanto condenaram um dia. Às vezes, na primeira oportunidade que tem, a pessoa que criticava a liderança opressiva ao autoritarismo, age exatamente da mesma forma com os que estão sob sua liderança. Não é incomum que o humilhado, na oportunidade de deixar de ser, passe a humilhar também. Ou então, o que sempre falou em democracia, vire um déspota no primeiro condomínio que administra. Requer muita grandeza de alma para não repetir com os outros o que um dia nos feriu. É assim que o mundo está sendo gestado, construído, por pessoas que não se curam, não se corrigem e seguem repetindo os erros que tanto condenaram um dia. Não seja assim. Corrige em si o que você sabe que não fará bem a você e aos outros. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto